Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas nuvens, junto com o Delete! Sabe, galera! Delete, o Vale aqui! Ó, Delete, hoje a gente ia fazer a festa do pijama, não é? Verdade, mas o pijama sujou, velho. Então, o meu também. Então vai ficar pro próximo vídeo, beleza, galera? Então, só pra avisar mesmo aí, porque no próximo vídeo a gente vai estar de pijaminha aí, sem falta. E, Delete, já que você tá empolgadão aí na Filosofal Stone, eu queria te contar uma coisa. Você tem essa picareta aqui de Red Matter? Eu tenho a do Delete, que é a do Evolution, que é a melhor. Ah, é? Vamos ver então qual é a melhor. Rapidinho, só pra, tipo, né? Só pra lembrar mesmo. Ó, quebra esse bloco aí. Quebra? Minha vez, tá bom? Vai lá, vai lá. Ih, é melhor mesmo. Me dá, me dá. Ah, peraí, eu tenho um monte de quest aqui que eu preciso pegar os reward, e eu tava dando uma olhada aqui. Toda vez que eu pego o reward, eu ganho dinheiro também. Ganha? Deixa eu pegar aqui do meu. Pega. Tem que pegar os reward, LG. Tendo que pegar aqui, calma. Ó, tinha muita pessoa também reclamando que a gente tá fazendo as quest, a gente tá. Mas, ó, só pra falar que a gente não tá, hoje eu e o Delete vai terminar o Introduction, que é o primeiro passo. Falta três itens que a gente vai fazer bem facinho, e daí a gente pode começar a mexer com EMC. A gente já começou a fazer o básico, mas a gente pode fazer mais coisas. E, Delete, olha que legal. Lembrando, LG, que esse PC aqui é parte de uma quest, né, gente? Ele é parte de quest aqui também, não é? Quer ver? Storage. Olha, a gente fez o pattern grid, a gente tem que mexer com o ME, essas coisas aqui. Mas, desse modo aqui, a gente já mexeu aqui, ó. A gente tem isso daqui, a gente tem esse daqui. Então, eu só tenho que dropar e pegar o mesmo as coisas no meu inventário pra fazer. Ó, Delete. Deixa eu ver, o que que foi? Opa. Nossa. Bota de volta, por favor. Ué? Você quebrou como isso aí? Tem um bagulho de quebrar por três? Eu vou comprar essa picaretinha, eu vou, como é o nome dela? Red. É, mas tem que carregar ela. É que, eu tava lendo nos comentários, e o mamano Rafa Tintin comentou no vídeo que se eu apertasse alguma das teclas do Projectier, vou mostrar aqui, ó. Mano, essa preta é muito barata, né, gente? Se eu desse uma explorada nesses botões, eu ia descobrir que dava pra carregar a picareta e fazer... Ah, ela tem EMC, quer duplique pra você? Eu comprei errado. Duplique pra mim aí, vai. Nossa, cara, 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 eu mudei os botões da minha pra carregar, Delete. Você tem que ver qual que é o botão que é na sua. Ui, deixa eu ver como carrega aqui. Que que é isso? Eu tô carregando ela. Ó, eu vou mostrar, deixa eu ver pra você. Ó, Delete, vai em Ask, apertou? Vai em Controles. Apertei. E você tá vendo ali no Search, que tem o Key e o Category? Você usa na categoria, você usa na categoria e escreve Project. Tá vendo ali o botão de Charge? Charge Mode, não é? É, não, só o Charge. Só o Charge, tá no V. É, você muda pra alguma tecla, tipo, numérica lá do lado. E pronto, tá. Uou, que massa para mim, véi. E se eu mexer na Filosofal Stone? Deixa eu testar, o que acontece? Ó, ela carregou. Delete. O quê? Nossa, e nós colocando terra em tudo isso aqui, igual um desgramado, igual um mentindo. E o negócio é de graça. Não, ele gasta MC, talvez, mas é barato, meu Deus. Delete, antes de começar o vídeo, eu desci um pouco a ilha aqui, ó. Desci uns cinco blocos. E eu vou começar a fazer a nossa, nossas coisas, sabe? Então, eu queria saber, você acha que o teto seria uma boa fazer de qual bloco aqui? Teto? Deixa eu ver. É que aqui vai ser um subsolo, né? Então, tipo, que bloco a gente poderia fazer aqui? Ah, bora fazer uma corzinha branquinha, né? Porque senão ela vai ficar muito preto por causa das paletes aqui. Uh, verdade. Então, a minha ideia é que essa sala aqui tá, a gente vai ter que quebrar ela. Nesses negocinhos aí que é de quatro, de quatro blocos, a gente puxar um corredor pra cá, puxar outro nesse, puxar um em cada um. Essa é a minha ideia. Vai ficar legal isso aqui, hein? Uhum. E daí, eu sei que fazer esses negócios gasta muito bloco. Então, hoje, a gente vai começar a fazer a nossa primeira farm de MC, Dalet. Sério? O que que nós vamos fazer? Como assim? Farm do quê? Deixa eu começar guardando esses blocos aqui. Mas antes de fazer farm de MC, eu já explico pra você, Dalet. A gente tem que fazer alguma coisa pra carregar o nosso controle em a distância. Eu tava vendo o vídeo aqui, os inscritos comentaram três coisas que eu parei pra perceber. O Arcane Transmutation Table. Então, vamos ver. Arcane T. Trans. Essa Arcane Transmutation Table. Olha, é bem barata. Não, é cem milhões. Não, não dá. Não dá. Ela vai usar aqui, ó, duas Transmutation Table normal. Ah, Transmutation Tablet. Ela precisa de Shooker Box. A gente nem tem Shooker Box. Ah, nossa, aí tem qualquer tipo de baú. Não, ela precisa só de Chesh. Magnustar In. É In. Nossa, isso aqui é o quê? Ih, Alex, é muito complicado isso aqui, viu? Meu Deus. Deixa pra outro dia isso daí, galera. Não vamos fazer isso, não. Hoje não dá. E qual é a próxima coisa? O Energy Cube. Deixa eu ver. O Energy Cube, talvez, não tem aqui pelo jeito. E qual que é o último? Um Charger Pad. Tá bom. Charger. O Energy Cube, se eu não me engano, é do mecanismo. Não tem mecanismo aqui, gente. O Charger Pad não existe aqui, mano. O Energy, tem um negócio aqui que eu acho que carrega o controlinho, que é o Simple E-Hired Charger. É uma coisinha, é do André I.O. Você quer tentar fazer ele? Como que é? Simple o quê? Simple E-Hired Charger. Ah, Simple E-Hired Charger? Isso. Tem o normal, né? Que é o E-Hired Charger. É bem caro. Vamos ver se a gente já tem as coisas pra fazer ele aqui, vai. Vai que a gente tá com a sorte hoje. Delete. A gente pode fazer uma Induction Smelter. Se a gente colocar a silicone que a gente tem em uma barra de steel, ela vai virar isso. Nossa, é bem simples, né, LG, pra fazer. Eu preciso de fornalha, calma aí. Mas a gente tem steel, Deolete? Steel? Velho, steel. É bem complicado de a gente fazer, mas não é um bicho que precisa de cabeça, não, LG. Tô dando uma pesquisada aqui. Ô, Deolete, eu tava dando uma olhada aqui nesse Personal MC Link. Parece que dá pra gente fazer umas formas de MC que esse negócio vai direto. Depois eu quero dar uma olhada melhor pra ver se, tipo, tem como colocar o nosso computador conectado, entendeu? Daí a gente pode pegar as coisas automaticamente do nosso MC. Tem, eu acho que tem, LG, porque existem uns cabinhos. Esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, dá pra gente ligar nos baús, tá ligado? Pra ele puxar os itens do baú e tudo pro PC, então eu acho que creio que dá pra fazer com o MC também. Sim, só que por enquanto é meio carinho esse negócio. Vamos deixar mais pra frente que a gente não tem tanto MC assim, não. Ó, como que a gente faz aí o negócio? A gente vai começar a mexer com o Ender I.O., tá ligado? O Ender I.O. é um mod bem legal, só que é bem complicadinho, porém existe aqui as máquinas simples de se fazer. Ah, vamos começar no básico, vamos começar no básico pra fazer a missão aqui, ó. Porque o pessoal tava reclamando. Então a gente começa aqui, ó, cadê os bagulhos? Ah, deve ter alguma coisa aqui do Ender I.O., eu não sei não, gente, mas a gente vai começar. Mas então, o básico dá pra nós captar já, porém só falta um negócio, que é conseguir o pó, o pó de bedrock, LG. O pó de bedrock? O pó de bedrock, é o Guys of Infinity. Ah, achei aqui, nossa. Ó, mas tem MC pelo menos, mas, nossa. Tá, então, e como a gente consegue ele, Delete? Mano, dá pra nós ir pro Ender, LG, e tipo assim, a gente consegue ele como? A gente vai pro Ender, a gente tenta achar bedrock lá no Ender, né, porque a gente não tem bedrock aqui, né, então tem que ser lá no Ender. Uh, faz sentido, faz sentido, e aí? E a gente coloca fogo no Bedrock e a hora que o fogo acabar, vai dropar o Guys of Infinity. Ah, que fácil. Só que, será que a nossazinha funciona? Eu acho que sim, porque como isso aqui tá no spawn, né, eu acho que funciona também. Ó, mas por precaução, eu vou vir aqui no shopping e eu sei que tem uma armadura legal pra gente comprar. Eu vou pegar as obsidian aqui, a gente tem obsidian? É pra ter. Ó, Delete, eu comprei uma armadura de Quantum, que ela tem na loja, e ela é bem baratinha. Eu vou ver se eu aprendo a voar com... LG. Ah, tá pra voar com ela. Mas vai com ela então, Delete, eu vou comprar uma pra você também, tá bom? Não, eu posso comprar aqui. Você tem dinheirinho? É que eu tô com 100 mil, né, mas tá bom. Eita, tão comprando então. Eu não, agora você compra. Ó, eu tô vendo alguma coisa aqui, isso é alguma coisa legal pra gente comprar aqui na lojinha também, aproveitando. Olha, essa armadura aqui, ela voa também, peraí, deixa eu tirar aqui a asinha. Sim, é por isso que eu peguei ela especificamente. Olha, eu consigo voar sem a asinha, LG. Ó, Delete, eu tô comprando dois anéis de resistência ao fogo pra gente não morrer de jeito nenhum, tá bom? Caraca, velho, já tá muito bolado aqui, viu? Ah, mas quando ele fica na... Nossa, se ele ficar na sua mão, ele já tá usando. Como desliga? Ah, esse negócio não desliga. Vai embora então. Bom, Delete, cadê o portal do Nether? Fiz a armadura, você faz o portal, vai, 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 vai. Tá, mas onde eu faço o portal aqui? Qualquer lugar? Qualquer lugar, gente, vai quebrar depois, né? Fazer aqui então, ó. Aí não, né, faz aqui onde tem chão, né, bora. Vai, liga o portal aí, vai, 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 vai. O que acontece se eu fizer isso? Delete, desculpa! Desfaz, como que desfaz aqui? Não tem como. Ele ainda não morre, eu não morro. Mas, ô, nossas máquinas, isso elas pegam fogo. Não vai não. Tá, já que o Deletinho que é o do mapa, enquanto isso eu vou fazendo aqui o portal sozinho. A gente é tudo sob controle aqui, Leger? Oi, sim, pode desligar o portal. Eu vou primeiro, vou primeiro. Ah, calma. Ih, nossa, tirado pro bug. É um pouco difícil. LG do céu. E agora? O Nether também é vazio, né, o Nether também é vazio. Como que tu tá com uma bola de fogo? Ah, tem uma fortaleza aí, Deletinho, você? Tem uma fortaleza aqui, velho. Espera. Tem muito bicho aqui, LG. Calma, nossa, quase não consegui enxergar. Eu também, tá muito caro a minha tela, velho. Não, porque a gente vai de longe. Dá pra nós fazer uma farm muito bolada aqui, LG. Ah, eu vou ter que comprar alguma espada, Deletinho. Shop, subword. Comprar de Dark Matter. Daí eu vou carregá-la aqui. Pronto. Ela não é tão boa a conta de Heavy Matter, mas vai servir. Bom, a gente vai começar matando essas galinhas aqui, já pra agilizar o processo. Socorro! Ah, não, eu não perco vida, esqueci. Você não morre? Eu acho que o Nether é o único lugar que nasce móbida, né? A gente deu o Nether... Como lá o nosso mapa sempre tá de dia, você percebeu que nunca ficou de noite, né? Como assim? Nunca ficou de noite no mapa, você nunca percebeu isso? Sério? Eu nunca percebi, velho. Então, eu acho que o Nether é o lugar que a gente vem pra matar móbida, hein? Na verdade, então meio que a gente foi a Nether à toa, né? Que não tem muita coisa. Mas a parte boa é que a gente conseguiu algumas coisas novas. Então, como que era o nome do item que você queria? Vamos ver se aqui tem. É Guys of Infinity, uma coisa assim. Pô, agora eu fiquei... Pô, achei que tinha Backpack lá no Nether. Achou onde? Na loja. Sério que tem na loja, velho? Deixa eu ver. E é baratinho, eu comprei 25. Ele tem MC, vou salvar aqui. Caramba, o bagulho tinha na loja e nós ia pro Nether lá, velho. Então, botei um pack aqui no baú. Ó, enfim, me dropa aí o Guys of Infinity. Tá no baú, tá no baú, tá no baú. No PC. Tá, deixa eu ver aqui que eu consigo fazer com isso aqui. Enfim, mas eu vou tirar essa armadura aqui por enquanto, não quero ficar com ela, não. Eu percebi que foi estranho, porque essa armadura é muito boa, Delet, e ela tava muito barata. Então, eu acho que essa armadura nesse modpack é barata porque a gente não vai muito PVP mesmo, né? Verdade, ó. Eu fiz essa máquina aqui, que a gente vai usar ela pra fazer essa outra aqui, ó. Calma aí. Então, a gente fez uma Simple Alloy Smelter. Pra quê? A gente fez a Simple Alloy Smelter pra fazer o Simple Charge. Pra gente carregar o controlinho. Uh, legal, legal. E qual item a gente precisa tanto? A gente precisa fazer aqui, ó, o Electro Steel Angot. Pra gente fazer o Electro Steel Angot, a gente precisa de ferro, silicon, que a gente tem de monte, e Pulverizer Cool. Pra fazer Pulverizer é só jogar o carvão naquelas máquinas que pulverizam, né? Você tem aquelas máquinas que pulverizam? Não. Ó, consegui carregar a máquina aqui já, Delet. Funcionou. Nossa, deu certo? Tá sem energia? Funcionou, funcionou, funcionou. Boa, LG. Boa, boa. Ó, agora, mano, deixa eu fazer aqui de novo o Pulverizer. Pulverizer? Eu tenho. Você tem? Tenho. Toma. Vou colocar aqui. Coloca aí, coloca aí. Boa. Ó, agora eu vou pegar um pouco de carvão. Ah, tá carregando já, hein? Pode usar. Ó, vou colocar carvão nessa máquina aqui. Então, em teoria, ele vai dar carvão pó, né? É, como que é o nome, é? É Pulverizer Cool, ó. Ah, ele tem MC. Eu vou salvar aqui, vou duplicar já. Nossa, boa. Ó, Delet, eu craftei o Simple Machine Chassis aqui. Ele tem MC, eu vou duplicar, só pra garantir. Chega aí, LG. Agora a gente vai fazer aquele Electro Steel aqui, ó, usando essa máquina. Eu vou colocar aqui, ó, ferro. Olha, dá pra você aprender, hein? Olha, dá pra você aprender, hein? É no simple holoesmelto, eu vou colocar ferro e que mais? Silicon e aí? O charbonzinho. Ó, ele sumiu os itens. Ah, tá fácil de cima o tempo ali, ó. Agora é só esperar. Como essa máquina aqui é simples, ela é demorada, tá ligado? Ela é tipo... Ah, então aí você explica. Olha aí, LG. Fizemos o charge. Simple Wired Charger. Ó, eu vou pegar aqui os controlinhos e vou tentar. Tomara que que dá, senão é missão falida. Deu. Foi. Pega o seu ali e coloca pra carregar também, então. Cadê o meu? O meu tá aqui também? Dentro do baú lá. Cheira, vai funcionar? Tá funcionando. E pra que fazer, usar ele pra craftar, dá? Como que? Pega, cadê o controle meu? O controle não tá aqui, não. Você é boa, hein? Mas dá pra usar ele pra craftar ou tem que fazer um só pra craftar, será? Eu acho que vai ter que fazer um só pra craftar. Na verdade, eu acho que tem como você fazer o controle com o craft já embutido, entendeu? Nossa, é muito bom porque a gente não precisa mais ficar vindo aqui pra pegar os itens. Isso é verdade. Deixa eu ver se eu consigo fazer o de craftar. Olha só, daqui a gente já não tem mais alcance dele, ó. É, o alcance do negócio é pequeno, eu já imaginava isso mesmo. Hum, deixa eu ver. A gente vai ter que fazer um upgrade. Não sei se é um upgrade no controle. É no transmissor, é no transmissor. É na antena, é na antena. Tem um jeito de fazer antena, mas eu já vejo, só um segundo. É que eu tô fazendo uma coisa aqui pra testar. Eu fiz um wireless craft monitor, mas ele é só pra ver o que tá sendo craftado automaticamente. Ó, delete. Eu tô fazendo aqui um item. Pera, já fiz? Já. Eu acho que vai dar bom. O que que falta? Ah, agora foi. Agora eu clico aqui. Agora eu clico aqui. Agora eu clico aqui. Agora eu venho. Carrego esse item. Delete. Talvez eu tenha solucionado nossos problemas. Wireless craft guide. É, vamos ver. Chaveu o nome só. Vamos ver. Eu fiz um outro e não funcionou. Vamos ver se esse aqui vai. Ah, é esse daqui. É esse daqui, Delete. Esse daqui tem que fazer. Duplica, duplica. Deixa eu guardar esse daqui. O wireless grid nem tem atividade mais. Ó, 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 ó. Ó, Delete. O que você tá pegando aí? Coloca na sua atuação no teixo. Ah. Coloca na sua atuação no teixo aí. Caraca, esse é diamante. Deixa eu ver. Ah, agora... Nossa. Por que você me deu 17 milhões? Porque sim, ó. Mas você tem tanto assim? Eu tô com 12. Eu fiz uma coisa também, verdade, Delete. Olha aqui. Calma aí. Ó, então, LG, faz isso aí. Você sabia que tem como a gente colocar o purgred nesses canos pra ele começar a sugar o item de pack ou sugar o item mais rápido? Ah, sim, mas eu acho que tá dando conta. Ele tá pegando mais rápido do que gera. É, sim. Aham. Bom, por enquanto já tá bom. Nossa, vai lotar o baú de diamante que vai. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aí e transformar em MC. Vou pegar todos os diamantes aqui, deixa eu ver. Ou seja, MC não é mais um problema pra nós, LG. Ainda é. Essa farm não é o suficiente. Nós vai ter que fazer uma farm de MC de verdade ainda nesse vídeo, Delete. Então, galera, se você chegou até aqui, dê seu like, porque a farm... Vai começar aqui. É, ó, uma farm agora de MC. E, ó, Delete, agora que a gente tem quase tudo que a gente precisava, eu vou dar uma primeira uma olhadinha aqui só pra expandir o Wi-Fi aqui, rapidão. Ó, o Delete tá trabalhando pra fazer o nosso negócio de craft funcionar mais longe, que até agora ele só funciona até 16 blocos, né? Então, o Delete tá fazendo uns upgrades. Enquanto isso, eu vou começar a explorar a nossa farm de MC. A gente fez alguma conquista aqui. Ah, bota de diamante. Depois eu passo o resto da armadura. Bom, pra começar o nosso negócio dos MC, eu queria fazer um Energy Collector Mark 1. Vamos ver como funciona ele. Aqui, ó, o Energy Collector Mark 1. Pra fazer ele, eu preciso de Glowstone, a gente tem. Bloco de diamante, a gente tem. Vidro, a gente tem. Furnal, a gente tem. Talvez tenha pra fazer tudo dele, vamos ver. Bota só o bloco de diamante, é mais fácil de fazer. Ó, vou fazer um montão logo, vai. Pronto. Agora a gente vem aqui, ó. Fiz um. Ó, beleza, Energy Collector. Tá, temos aqui nosso Energy Collector Mark 1. Vamos ver como ele funciona. Tá, pelo que eu sei, ele está pegando o MC pra gente agora. O ideal seria a gente fazer um daqueles baú, né? Aqui, ó. Isso, esse é o Energy Condenser aqui. A gente tem como fazer ele? Aumentei pra quarenta e poucos blocos, velho. Um daqui da base aqui do meio já dá pra pegar aqui já o PC, viu? Sério? Isso é bom. Pronto. Peguei os itens aqui que estavam faltando, agora vai dar certo, Delete. Aqui, esse aqui e esse aqui. Nossa, acertei, mano. Quem diria? Deixa eu fazer o Alchemy Call Chest e vou duplicar ele. Vou fazer uns sete, tá bom, já. Vou colocar aqui. Vou fazer o meu primeiro Energy Condenser. Foi. Ó, fiz uma conquista ainda. E eu vou colocar ele aqui. Funcionou? Nossa, eu lembro desse baú aí. Eu nunca mexi com ele, LG. O certo seria o MC que tá gerando aqui e vim parar nele. Mas o porquê eu não sei. Tá, deixa eu pensar aqui, ó. Talvez se eu colocar um diamante nele, ele vai começar a sugar o MC pra fazer o diamante. Vamos ver. Ah, começou a sugar, ó. Ele tá pegando o MC daqui pra fazer o diamante. Bom, Delete, eu acho que não seria inteligente a gente gastar tempo com o diamante. Vamos pegar algum item caro. Mas qual que é o item mais caro que a gente vai ter aqui? No momento que eu saiba, a gente tem um bloco de Red Matter que é 2 milhões. Tem ali a nossa fornalha de 10, só que a ideia é muito pra gente. Então vamos fazer só o bloco de Red Matter. Mas a gente vai usar essa fornalha aqui? O quê? A gente usa ela, é boa? A gente usa toda hora. Tá, então, pelo que eu entendi, se a gente fizer um montão de Energy Condenser Mark 1 ali, a gente vai ter a nossa primeira farmzinha, né? Ô, Delete, você caiu aí do mapa, né? Mas uma coisa que você não acredita, mano... O que foi? O nosso baú, agora que você colocou os negócios que faz ele pegar mais de longe, tá gastando muita energia e não tá dando conta, acredita? Tá gastando mais do que usa. Sim. Vixe, mano. Então a gente vai ter que diminuir o alcance, gente. Não, não, não. Eu tô colocando mais gerador aqui. Ah, esperto, esperto. Tá, ó, continuando o que eu tava fazendo aqui, Delete. Ó, eu botei um baú aqui e ele tá gerando. Já foi 5 mil nesse tempinho. E daí eu acho que se eu botar mais baú... Sabe por favor? Ó, o Delete caiu aí, ele vai entrar pela porta aqui. Enquanto isso, eu vou colocar quatro Energy Condenser aqui, ó. Esse é meu plano. Daí eu vou colocar em volta desses quatro aqui, ó, os Energy Collector. Eu não sei se vai funcionar direito esse plano, tá bom, gente? É só um teste. Deve ser nossa primeira farm de EMC aqui do mapa. Vamos ver se a gente consegue fazer algum EMC bem da hora, assim. Aqui é essa aí, ali, gente. Eu acho que tá funcionando. Oi, pode falar, pode falar. Você quebrou o bloco aqui, ó, que tá levando as galinhas aqui, ó. Não, eu quebrei porque eu achei que tava consumindo energia, mas eu vou botar de novo. É, porque as galinhas já lotou aqui de ovo, de diamante, no caso. Também esse Importer deve ficar sem energia, né? Deixa eu ver se é tudo certo aqui. Ó, não tá descendo, tá cheio. Ah, entendi. Ó, Delete, esse Call Generator que fica conectado em cima do cabo, por algum motivo ele fica sempre sem energia. Parece que a energia dele vai pro cabo, pro cabo funcionar. Mas, contanto que tiver de funcionar, não tá bom, né? Ou dá pra mim fazer o seguinte, dá pra eu pegar mais uns cabinhos aqui, olha. Olha aqui, ó, Delete. Pro cabo não precisa, LG. É, foi só colocar o cabo que perdeu tudo. Mas olha aqui, eu tenho outra solução. É isso aí. Também ele pode estar passando pra betbox, né? Deixa eu puxar. Mas assim, ó, quebra as debaixo. Ele não tá passando por nada, ele não tá ligado. Ah, mas é por precaução, né? Eu acho que assim não tem nada que possa interferir. Vamos ver se eu vou subir aqui. Não, aqui estabilizou. Mas, tipo, ó, a energia não tá subindo, mas tá estável pelo menos agora, né? A gente tá dando conta. Tá, enquanto isso, Delete, eu também tava vendo o seguinte. A gente tem Glowstone aqui? Glowstone. Ó, Delete, eu fiz um pack de Glowstone. Se eu não me engano, esses energies aqui, negócio, quando eu coloco a Glowstone do lado, eles pegam mais energia, que eles funcionam assim na base da luz. Vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você tá um pouquinho lagado aí, mas quando você deslagar, você vê. Eu tô espalhando Glowstone em volta de tudo aqui, Delete. Vamos ver se funciona. Ó, pronto. Colocar aqui também, né, Deletinho? Que é bom colocar em turi... Ô, Delete, mas não vou mentir, não. Ficou feio esse negócio aqui. Nós vamos ter que esconder em algum lugar do mapa depois. Vai, vai ter que esconder debaixo da terra, velho. Vai, mano. Tá feio. Ó, aqui já gerou 2.000 MC, aqui 2.000, aqui 2.000, aqui 2.000, e aqui já gerou 10.000 MC. Tá, então se você deixasse aí gerando por um tempão, já era 1.000.000, 2.000.000. Então, eu tô olhando aqui também, ó, esse gerador nosso, ele passa 4 MC por segundo. Tem um que gera 12 e um que gera 40. Vamos tentar fazer eles no futuro. E também eu quero fazer esse Energy MC Link. Na real, dá pra fazer ele agora, ele é barato. Deixa eu ver como funciona ele. Deixa eu colocar ele aqui no chão e dar uma olhada. Ah, não serve pra nada, só fica o meu nome. Acontece se eu colocar ele aqui. Tá, eu não achei nenhuma utilidade pra ele. Eu tenho que descobrir depois. Mas, ok. Delete, a gente fez uma geração de diamante aqui com as galinhas, olha. Diamante. Já temos 4.000 diamantes, Delete. 4.000. Transforma tudo isso aí em MC pra ver quanto tá. Espera, será que... Ai, não deu. Que que é isso, LG? Não. Que que é que é isso aí? Eu tava tentando fazer esse negócio aqui puxar. Tá, eu não aprendi a fazer, mas se alguém souber, por favor, comenta aí ou manda algum tutorial. Daí eu vejo e a gente faz. Enquanto isso, vamos fazer essa geração de diamante. Porque ainda, por mais que ela não seja do jeitinho perfeito, ela já é muito boa. Porque, olha aqui, gente. Deixa eu guardar isso aqui. Ó, se eu pegar só os diamantes que tá girando agora, mano. Na realidade, posso guardar aqui, ó. Fazer aqui, ó. Diamond block. Olha quantos blocos de diamante eu fiz nessa brincadeira. Vou colocar eles todos aqui, ó. Tenho 34 milhões. Fui pra 62 milhões. Essa é a primeira forma de MC. E essa é a segunda, Delete, aqui. Ó, tá girando aqui. Já foi 10, 20, 30. Ela tendo bastante MC. Eu vou ver algum jeito pra fazer muito MC. Porque eu sei como tem que fazer bilhões de MC aqui. E a gente vai estudar. Mas por hoje, já tá bom. A gente tem 62 milhões de MC, Delete. E você tá pensando... Nossa, LG é muito. Não, Delete, porque tem coisas que usam 100 milhões de MC barato. Verdade, véi. Dá pra lá fazer farm de MC, tipo, que rende bilhões de MC, LG. Então. Mas tá bom por hoje. É a nossa primeira farm de MC. A gente tem que arrumar tudo isso aqui em off depois. Deixar tudo bonito. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Aí, mano, comenta o que vocês querem que a gente faça aqui, mano. O Delete tá falando alguma coisa bem baixinho. Tô reclamando. É nóis, falou. E tchau. Tchau, galerinha. Até o próximo episódio. Tamo junto, é nóis. Falou. Beijo na boca.